E a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, desenvolve em tempo recorde uma tecnologia para a testagem rápida de casos de coronavírus em até dois minutos. O aparelho utiliza laser para decompor a saliva em grupos químicos. As substâncias são analisadas por um sistema de inteligência artificial, que está aprendendo a identificar de forma rápida se há presença do novo coronavírus na mostra testada. O equipamento utilizado no teste é importado, mas a programação dele foi totalmente desenvolvida pelos cientistas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos envolvidos nesse projeto mais de 30 professores doutores, todos envolvidos de diferentes áreas. É um projeto, portanto, interdisciplinar, envolvendo várias disciplinas, desde pessoal de inteligência artificial até pessoal da área de bioquímica, genética, medicina e assim por diante. Por causa do risco de contaminação, nós não vamos poder entrar na sala onde está o aparelho. Ali dentro, as amostras são testadas em até dois minutos. Para se ter uma ideia, os testes rápidos utilizados atualmente no Brasil levam 30 minutos para darem o resultado. Nós passamos na primeira fase do processo que foi estabelecido pela MCTIC, que era ter o protótipo pronto. Agora nós entramos na última fase de validação final com a saliva ou com o gargarejo, onde nós vamos tentar fazer com que o protótipo funcione em uma escala razoavelmente boa e com uma boa sensibilidade e especificidade. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, viajou neste sábado a Uberlândia, em Minas Gerais, para conhecer de perto a nova tecnologia. Ele destacou a importância de o país desenvolver em pouco tempo um teste rápido para a Covid-19, que dispense a utilização de substâncias reagentes. É importantíssimo o Brasil desenvolver esse tipo de tecnologia. Nós notamos durante a pandemia um problema sério de dependência de insumos, dependência de equipamentos, de tecnologias de outros países. Obviamente isso é uma razão de mercado internacional, mas a pandemia nos ensinou que é importante que nós tenhamos tecnologias estratégicas desenvolvidas no Brasil. E nós temos competência de fazer isso aqui.